O que precisa saber ver fichas de coelhos é muito comum falar de adoção de cachorros e gatos. Mas existem outros animais que também são abandonados em todo o mundo. E neste caso vamos falar de coelhos. Para todas aquelas pessoas pró-animais como você que está interessado em adotar um novo coelho, hoje partilhamos e falamos-lhe sobre este problema que afeta mais de 600 milhões de pets em todo o mundo. Adotar um coelho é possível. Continue lendo este artigo de perito animal e informe-se sobre adoções de coelhos. Também lhe pode interessar quanto tempo vive um coelho de causas do abandono dos coelhos. Embora nos custa entender como alguém pode desprender-se de uma bolinha de pelo tão bonita como um coelho certo a que isso acontece. Apesar de ser um animal inteligente, tranquilo e sociável, o coelho, como qualquer outro animal de estimação, requer, como qualquer outro cérvico de uma série de responsabilidades, comida e bebida ou uma jala socialização. Fazer exercício deve proporcionar-lhe higiene, calor humano e brinquedos para que se desenvolva e desse modo tenha um exemplar saudável e feliz. Se não tem os recursos suficientes para o manter deve-se ver que o abandono não é uma solução com a quantidade de pessoas que existem e que gostariam de ter um. Lembre-se sempre que um amigo não se compra, acolha-se. As principais causas do abandono costumam ser sempre as mesmas que no caso dos gatos, cachorros, tartarugas, etc. Falta de tempo, vacinas, falta de recursos econômicos, alergias, mudanças, nascimento de filhos se decidiu responsabilizar-se para dotar um animal. Deverá ser tão responsável se algum destes problemas se passar consigo, e por isso deverá dedicar-lhe tempo e energia para lhe encontrar um lar, onde se possa desenvolver e ter uma vida plena e feliz. Não importa se não estamos preparados, não sabes cuidar dele ou a nossa vida tiver dado um giro inesperado, o seu coraçãozinho continua batendo e você é a única pessoa que pode fazer com que isso continue acontecendo. Informe-se adequadamente antes de adotar um novo animal de estimação, neste caso um coelho, é fundamental para prevenir este tipo de problemas no futuro, porque deveria adotar um coelho. Muitas pessoas dedicam tempo e recurso ao abandono de animais, podemos encontrar centros de acolhimento onde se despreibilizam os alas, ou locais para os coelhos enquanto esperam para ser adotados. Também podemos encontrar casas de acolhimento, voluntários que os mantenham, e corrida deles em suas casas até surgir alguém para o acolhimento definitivo do coelho. Muitos deles são encontrados em jardins e parques de cidades de todo o mundo, com fome, sozinhos e feridos. Abandonar um coelho num parque é uma sentença de morte. Não tem capacidade para sobreviver por si mesmo depois de toda uma vida de cativeiro. Aqui lhe deixamos uma lista de motivos pelos quais deveria adotar um coelho em vez de o comprar. Precisam de ser adotados. Não tem. Uma casa para viverem são animais muito inteligentes e brincalhões que lhe derão momentos inesquecíveis. Os coelhos pequenos são negros. Os coelhos adultos já sabem onde fazer as suas necessidades. Já experimentaram vários alimentos e todo tipo de objetos. O coelho irá reconhecê-lo e irá gostar de si. Pode dar um final feliz a uma história triste. Esqueceu os preconceitos de todas aquelas pessoas que só reparam nos exemplares bonitos ou bebês. Um coelho pode ser tão bonito como outro qualquer depois de um bom banho. E um exemplar adulto não precisará da educação e da constante. Atenção que os coelhos bebês precisam. Adote um coelho e dê-lhe o nome que ele merece. Onde posso adotar um coelho? Em qualquer morte de busca da internet pode introduzir as palavras adotar coelho seguido do seu país ou cidade. Existem várias associações destinadas ao cuidado dos roedores, lagomórfos e outros mamíferos de tamanho reduzido. Contribua com o seu grão de areia se pretende e um companheiro de orelhas compridas? Adote um coelho. Deve saber que casa se entretém em sua própria política de entrega e tem diferentes requisitos para que a adoção possa acontecer. Nestes locais de acolhimento se ele lhe entregue um exemplar vacinado e com o chip que terá os seus dados. Procure páginas oficiais e não confie nos anúncios privados que lhe pedem dinheiro em torca. Poderá viver vários momentos com o seu coelho durante vários anos. Veja o nosso artigo sobre quanto tempo vira um coelho. Além disso, lembre-se é que pode fazer voluntariado e inclusivamente oferecer a sua casa como lar de acolhimento para aqueles animais que não têm a sorte de ter um lar. Requisitos para adotar um coelho. Antes de adotar um coelho lembre-se que deverá cumprir uma série de requisitos básicos. Se não acredita que os pode cumprir pense em adotar um exemplar diferente de qual possa tomar conta. Alimentação. O coelho precisa de uma alimentação variada entre ração, feno, frutas e verduras de forma diária. A gaiola deverá proporcionar-lhe um espaço adequado e amplo, assim como utensílios básicos como bebedouro, dispensador de comida e aparas de madeira. Higiene. Os utensílios de alimentação deverão ser limpos diariamente, além de uma limpeza semanal da gaiola e dos cuidados do pelo. Através de toalhitas higiênicas para bebê, por exemplo, não se aconselha exercício. O seu coelho deverá sair diariamente um par de fezes da gaiola para se exercitar. Pode dar-lhe alguns percursos a um espaço seguro onde possa mexer-se sem perigo. Saúde. Tal como outro animal de estimação, o coelho deverá receber as suas vacinas de forma periódica e precisa de ir ao veterinário. Se tiver algum problema, isso envolve um custo económico. Relação. O coelho é um animal social, que se não tiver outros membros da sua espécie com quem se relacionar sentir-se-á triste e ficará apático. Brinque com ele para o estimular. Para terminar, só tem que saber que o coelho abandonado apenas precisa de alguém que o queira e que cuide dele, e o fundamental, e que não o volte a abandonar. Se deseja ler mais artigos parecidos a conselhos para adotar um coelho, recomendamos-lhe que entre na nossa seção do que precisa saber.